Na verdade, meu nome é Denise Polite Teixeira. E o meu amigo querido, Daniel Filho, que sugeriu Dumont e ficou. Eu comecei a fazer cinema numa época onde o cinema era muito transgressor e tinha que ser porque era só disso que a gente podia falar, não é? A gente estava numa ditadura militar, você não podia falar de nada. Era tudo censurado, exceto sexo e violência. A gente estava numa ditadura militar, você não podia falar de nada. Eu me apaixonei pelo cinema e continua sendo. É a minha mídia favorita. E eu gosto de cinema, de película mesmo. Eu acho que cinema tem uma coisa tão mágica que vai pelo olho. Um close de cinema, um close-up é do tamanho de uma sala. Você está numa sala escura, é aquela coisa imensa. Você vai dentro da alma da pessoa. Isso, para o ator, para mim, é maravilhoso, é mágico.